Ô Moisés, como é que tá aí? Parou a chuva, o que que você conta pra gente? Como é que tá o clima nesta quinta-feira, segundo dia de outubro? Boa tarde! Fala Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, chuva não é o problema, tá? Porque o pessoal já tá chegando aqui pra almoçar e pra conhecer, quem não conhece, né? Conhecer o Parque Vila Germânica é apenas o segundo, tem mais 18 dias, né? Pela frente essa linda reportagem do Ville aí, sensacional, né? Esse é o clima da 37ª edição da Oktoberfest Blumenau com certeza vai ser a melhor festa alemã aqui de todos os tempos aqui do nosso lado também sorrindo à toa o secretário de Turismo e Lazer aqui de Blumenau, Marcelo Gróio. Parece que não é verdade, né secretário? Mas a primeira noite da Oktoberfest, um balanço sensacional realmente superou a expectativa, boa tarde. Superou, superou a expectativa foi uma grande festa, eu acho que uma abertura que a Oktober merecia que Blumenau merecia, que Santa Catarina merecia, que o Brasil merecia mostramos a nossa cultura pra todo o Brasil, eu acho que foi um extraordinário sucesso que superou todas as nossas expectativas. Secretário, uma festa muito segura, muito tranquila, ontem mais de 29 mil pessoas aqui tudo decorreu da maneira mais tranquila possível e tudo funcionou, né secretário? Não, tudo funcionou tranquilo, eu acho que foi um trabalho que o Parque Vila Germânica tem feito ao longo desses últimos mil dias praticamente que nós ficamos sem a nossa Oktoberfest mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós conseguimos entregar ontem na abertura aquilo que é a nossa essência, que é a organização, desde os desfiles na Rua 15 até a chegada de todos aqui no Parque Vila Germânica pra essa grande abertura. Secretário, é só o segundo dia hoje, tá vendo ó, os portões nem abriram às 18 horas mas a partir das 11 o pessoal já pode entrar aqui no Parque Vila Germânica, curtir, a gente já vê aqui ao fundo bastante gente nos restaurantes, bastante turista a chuva não tá amedrontando ninguém, a expectativa então pra essa edição realmente é um recorde de público. Não, não tenho dúvida que será, logicamente que a chuva hoje ela atrapalha um pouco mas o espírito que está aqui dentro é um espírito de festa, é um espírito de alegria e nós esperamos que amanhã o tempo vai melhorar, que as pessoas venham ao Oktoberfest pra curtir esse grande momento da nossa história, vamos dizer assim, pelo que ela representa pra todos nós. Secretário, agora só pra gente descontrair um pouco aqui nesse clima de Oktoberfest tá rolando um desafio pra muitos um pouco estranho, pra alguns um pouco mais tradicional e normal é o desafio do comedor de home office. O Guilherme Guinter já disse que topa fazer, cara, vê se o senhor gosta de home office e topa fazer o desafio também. Tô fora, tô fora, nessa eu não vou conseguir, esse é o único desafio que eu não vou aceitar dentro da Autobfest de chope, de comida, do home office não, que o Guilherme continue com essa experiência que ele já tem mas eu não vou entrar nessa não, embora aqueles que gostam é fantástico, é um carro, é um produto fantástico que faz parte da nossa gastronomia, mas tô fora dessa. Tá certo, tem mais 18 dias ainda pra gente convencer o secretário, né? Tô brincando, secretário. Obrigado pela entrevista, né? Sucesso aí, né? Sorte aqui na Oktoberfest, esse clima aqui maravilhoso de Oktoberfest não interessa, né, Rodrigo? Tá chovendo, mas o pessoal tá chegando aqui, o Lucas tá mostrando as imagens ao vivo.